Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro Bom, meus amigos, sabemos que o Bitcoin e as criptomoedas, elas representam liberdade financeira Pode ser que no futuro isso venha a ser diferente diante do que o mundo está se tornando Mas nesse momento é assim que a coisa funciona No momento que você tem um ativo que é descentralizado, não tem nada a ver com o Estado, você não deve satisfação ao Estado Claro que no meio do caminho o Estado vai chegar até você e falar Você deve satisfação sim, você tem que declarar sim Mas daí a gente não está discutindo a questão ética da situação, o quão ético isso é Mas em relação à lei, você sempre vai dever alguma coisa ao Estado Você sempre vai ter que dar parte do seu esforço de vida ao Estado Então, criptomoedas são o extremo oposto da centralização estatal E você sabe que a Argentina, as coisas lá não estão nada boas E o Banco Central da Argentina agora, eles querem, eles estão com o intuito de começar a criar um monte de burocracia Regulamentações, determinações, enfim, para evitar que o Bitcoin chegue nas casas de câmbio Então, assim, uma alternativa para o país que está em crise é trabalhar com Bitcoin Não para o governo funcionar, o governo não funciona com criptomoedas Mas a população consegue sobreviver através do comércio de criptomoedas E a gente pode ver isso com excelência lá na Venezuela acontecendo As pessoas não tinham o que comer, não tinham como trabalhar, o dinheiro só desvalorizava A solução foi trabalhar com criptomoedas e a economia conseguiu respirar Durante um tempo ainda respira, existe uma sub-economia na Venezuela que trabalha dessa maneira Nas Ilhas Caimã também, o pessoal fala assim, ah, o banco lá das Ilhas Caimã e tal Não estou falando da galera que manda dinheiro para tentar lavar dinheiro lá, não é isso que eu estou falando São literalmente as pessoas que moram, os moradores, a população pobre das Ilhas Caimã Que é um conjunto de ilhas, é um arquipélago O cara que trabalha lá com pesca, com artesanato, ou tem um emprego fixo que seja, né Ele está tendo muita dificuldade em relação a ter acesso físico ao banco Porque muitas vezes ele abre conta bancária e no fim das contas o banco ele vê que não compensa Ter uma base naquela ilha e daí ele vai e muda para outra ilha Como que o cara vai atravessar a ilha? Muitas vezes ele não tem barco, não tem condições de ir até o banco para resolver algum problema fisicamente Então as criptomoedas estão atingindo um público que o setor público e o setor privado não estavam interessados em atingir Então os desbancarizados e as vítimas de crise estão se apoiando nas criptos para isso Só que o governo argentino está, infelizmente, nadando contra a maré Eles aí querem, olha só, vamos regular a interseção do Bitcoin com o sistema de pagamentos e o mercado de câmbio Ou seja, era só deixar o cara trabalhar, era só não fazer nada, aliás Ah, casa de câmbio, o que quiser, por Bitcoin, cripto e tal, lá para trabalhar Já era, deixa lá, a pessoa trabalha, está tudo certo Agora, você quer regulamentar? Regulamentar o quê? O que você vai fazer? Ou seja, vai pôr imposto, vai encher o saco, vai ser provavelmente algo muito ruim Bom, e para o presidente do Banco Central da Argentina O Bitcoin não é um ativo financeiro porque não está subjacente a nenhum ativo Então ele não pode gerar qualquer rentabilidade E que, por isso, deve ficar fora das novas soluções para meios de pagamento Então olha só que legal Se você pega um gato, coloca numa gaiola e escreve assim do lado, coloca uma plaquinha Isso daqui é um cachorro, ele vai se tornar um cachorro ou ele vai continuar sendo um gato? Ele vai continuar sendo um gato, obviamente Então, o presidente do Banco Central está querendo colocar um conjunto de determinações Eles falam assim, não, não é para ter Bitcoin nas casas de câmbio, nos bancos Não é para a população usar Bitcoin Porque isso daí não é dinheiro Então assim, a pessoa usa para comprar? Usa Usa para vender? Usa Ela consegue gerar renda com aquilo? Ela consegue rentabilizar? Consegue Então, qual a diferença do cara falar que dá certo ou não dá? A diferença é que o cara tem uma palavra que pode chegar próximo à lei ou determinação Então, ele falando que Bitcoin não é dinheiro não justifica nada O problema é o que ele vai fazer em torno dessa afirmação Se ele fala que Bitcoin não é dinheiro e por conta disso não pode participar das casas de câmbio E por conta disso é proibido você trocar uma casa por Bitcoin, por exemplo Daí a coisa pode começar a ficar complicada Mas a gente sabe que, ah não, imagina, o Estado vai fazer um negócio que vai dificultar a vida das pessoas Pois bem, é claro que não, né? A gente sabe que o Estado não é para ajudar a população Então é muito triste, cara, realmente muito triste a gente ver essa situação O povo tentando buscar alternativas para sair da crise E parece que o governo está puxando as pessoas para dentro do buraco É um tentando sair do buraco e o outro empurrando a pessoa no buraco É basicamente isso Vamos ver Vamos ver